A minha dica de hoje é como tirar o melhor proveito de uma isca de meia-água, tá? A isca de meia-água após arremessar e já começar a trabalhar, ela muitas vezes não atinge a profundidade máxima, né? É o seguinte, é muito interessante na isca de meia-água a gente arremessar um pouco além do ponto desejado, se for possível, né? Recolhe, vai recolhendo até atingir a profundidade máxima, atingir a profundidade máxima então começa a trabalhar, tá? Aí ela vem lá no fundo, tá? Principalmente agora no inverno, é esse cuidado vai se tornar a pescaria muito mais produtiva.